A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma bola enorme com o pavio aceso escrito BOMBA? Não, mas isso é... Tomara que esse papo não leve mais do que 4 minutos e 15 segundos! Cuidado! Olha, cuidado com esses fios! Vocês não estão me ajudando! E se nós apertarmos esse botão? Não acha que você já apertou muitos botões por hoje? Donnie, acelere! Isso é pra hoje! Ah, eu não consigo trabalhar com tanta pressão! É... Isso pode ser um problema Vocês escolheram uma péssima hora pra isso! Ah, desculpe a inconveniência! Então quando prefere dar o seu último suspiro? Ah, se essa coisa explodir, vai acabar com todos nós! Ah, prefiro morrer com honra do que viver na vergonha! Dá pra ir mais rápido e desarmar essa bomba? Estamos lutando com dois malucos aqui! Para de falar! Ah! Um... Não consegui chegar aos fios. Qual deles eu corto? O preto ou o verde? Corta logo o verde! Tá bom, por que não? Galera! Galera! O Mickey! Finalmente acertou alguma coisa! Há! 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 tava! Há! O que deém? Vocês são adversários dignos, mas essa luta é nossa. Abaixem suas armas. Nem pensar. Vocês não têm escolha. Vocês perderam. Já que serei derrotado, eu vou levá-los comigo. Não! Resumindo tudo, demos um jeito no Skrank e no braço direito do Destruidor enquanto desarmávamos uma bomba e salvávamos a cidade. Não somos tão confiantes assim. Somos muito bons. É isso aí! Suas habilidades são impressionantes. Mas elas não salvarão vocês. Pessoal, vocês acham que esse é o Destruidor? Ele tem cara de quem gosta de destru... E aí E aí E aí E aí E aí E aí